Direito para domésticas. A lei já está em vigor e muitos patrões ainda têm dúvidas sobre o que informar na hora de preencher o formulário sobre o registro do empregado no FGTS. Algumas dessas respostas você acompanha agora na reportagem de Ana Gabriela Salles. O nome já diz fundo de garantia, mas garantia de que? Há quase 50 anos, lá em 1966, o FGTS foi criado com a finalidade de amparar o trabalhador no caso de rescisão do contrato de trabalho. Funciona assim, todo mês o empregador deve depositar o equivalente a 8% do salário devido numa conta vinculada ao empregado na Caixa Econômica Federal. Esse valor pode ser sacado pelo empregado no caso de doença grave, catástrofes naturais, aposentadoria, demissão sem justa causa e até para comprar a casa própria. Cada trabalhador usa o dinheiro do fundo conforme a necessidade. Você já sacou o fundo de garantia e lembra para que você usou? Quando eu fui demitida, né? Aí eu saquei o fundo. Para pagar as dívidas, né? Para pagar minhas dívidas. E ajudou bastante? Ajudou bastante. E a partir deste mês, os empregados domésticos, aqueles que prestam serviço em uma residência, também passaram a ter esse direito. Em todo o país, mais de um milhão de trabalhadores atuam nessa categoria. São cuidadores, motoristas e cozinheiros, por exemplo. E é no portal E-Social, na internet, que o empregador faz o recolhimento do FGTS. Ele vai estar tendo que informar alguns dados residenciais, a exemplo do endereço, do telefone celular. Além disso, ele vai estar informando dados da jornada de trabalho dele. É uma jornada de 8 horas, é uma jornada de 12 por 36, né? E além disso, a remuneração. Com essas informações, já é suficiente para que, a partir do mês de novembro, ele emita a guia única para pagar. E atenção, o gerente explica que o depósito do FGTS do empregado doméstico tem uma diferença em relação aos outros trabalhadores. A lei trouxe a obrigação do empregador, além dos 8%, de fazer um recolhimento na ordem de 3,2% do salário. Para que isso? Para que, se eventualmente, o trabalhador for demitido sem justa causa, o trabalhador poder sacar esse valor de 3,2%, essa reserva de 3,2%, que vai ser feita mensalmente, no final do contrato. E para acompanhar se o FGTS está sendo depositado direitinho, o empregado pode receber mensagem até pelo celular. Eles também têm direito a financiamentos dentro do sistema financeiro habitacional a taxas mais baixas. Além disso, a população inteira é beneficiada porque a gente vai ter mais recursos do FGTS para financiar habitação, saneamento e infraestrutura.